Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, Augusto Melo quer anunciar ainda nesta semana três reforços para o Corinthians. Dá uma olhadinha quem são os jogadores que estão chegando no timão, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel. Augusto Melo está em busca de reforços para o time do Corinthians. Ele percebeu, principalmente nos primeiros jogos do ano, que o elenco do Corinthians é muito fraco. Poucos jogadores de qualidade, se olhar para o banco de reservas, temos pouquíssimas opções que podem mudar jogos. E com isso, Augusto Melo intensificou a busca por reforços para o time do Corinthians. E nesta semana, o novo presidente do timão pretende anunciar três novos jogadores para compor o elenco do Corinthians. E são esses os jogadores, fiel. Mateuzinho, lateral esquerdo, vindo do Flamengo. O jogador que já até treinou no Corinthians, voltou para o Rio de Janeiro e agora está voltando para São Paulo. O Corinthians está comprando ele em definitivo, de forma parcelada. O jogador será do Corinthians. Depois, Igor Coronado, jogador que estava na Arábia Saudita e agora voltando para o Brasil. Ele é brasileiro, mas nunca jogou em times profissionais aqui no Brasil. Vai jogar pela primeira vez e já vai pelo Coringão, fiel, torcedor. Já está tudo acertado. O jogador deve chegar esta semana e ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Talvez o maior reforço contratado por Augusto Melo até agora, fiel. Jogador de muita qualidade. Tem tudo para fazer sucesso com a camisa do Corinthians. E por último, Augusto Melo pretende anunciar também esta semana a contratação do atacante Pedro Henrique. que está no Inter de Porto Alegre. O atacante que atua pelos lados do campo, muito versátil. Também pode atuar como centroavante, mas principalmente pelos lados do campo, tanto direito como esquerdo. Deve chegar ao Corinthians também esta semana. O Corinthians está comprando o jogador do Internacional. E aí, fiel, com a chegada destes três jogadores, o elenco do Corinthians vai dar uma melhorada boa? O que você acha? Quem dos três você acha que vai mais fazer sucesso com a camisa do Corinthians? Comenta aqui embaixo, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O Brasil é bom, Betão? 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 Obrigado.